Palmeiras de Abel tem favoritismo escancarado contra o Atlético Mineiro de Cuca pela Libertadores. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal Copa Futebol News, porque aqui você encontra as melhores notícias do mundo do futebol. O Palmeiras reencontra a Cuca com boas lembranças na Libertadores. Relembre agora como o Verdão venceu o técnico rival na final de 2020 e na semifinal de 2021. O foco desse momento é 100% na preparação visando o Atlético Mineiro, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, que será disputado no Mineirão na próxima quarta-feira, dia 3, às 21h30. A intenção é fazer um bom jogo e garantir o resultado interessante fora de casa, justamente para poder ir com tranquilidade para a próxima semana no Allianz Parque. Pelo menos nas coincidências e no histórico recente, os torcedores palmeirenses podem se animar. Afinal, do outro lado está um treinador que vem sendo batido pelo Verdão e já virou freguês na Libertadores. O treinador Cuca esteve no caminho palmeirense nas duas últimas edições da Libertadores. Antes de ser eliminado na semifinal de 2021, justamente com o Atlético Mineiro, o treinador foi derrotado pelo time de Abel Ferreira na decisão da competição de 2020 pelo Santos. Na época do Peixe, Cuca foi expulso nos minutos finais, depois de retardar uma cobrança de lateral de Marcos Rocha. Da arquibancada, ele viu Breno Lopes marcar o gol do título palmeirense, pouco depois de receber o cartão vermelho. Na temporada passada, Cuca duelou com Abel Ferreira mais uma vez, Dessa vez, valendo a classificação para a decisão da Libertadores. Foram dois empates, 0x0 no Allianz Parque e 1x1 no Mineirão, o que garantiu a classificação ao Verdão pelo critério de desempate. Depois, os palmeirenses confirmaram mais um título com uma vitória contra o Flamengo no Uruguai. Durante a atual fase de grupos, o Palmeiras terminou com a melhor campanha geral e, por isso, poderá decidir em casa contra qualquer adversário. Na visão da comissão técnica, o fato do Galo ter decidido a semi do ano passado no Mineirão foi uma vantagem para o adversário, em confronto marcado por equilíbrio e decidido nos detalhes. Dessa vez, será diferente. No grupo A, o Verdão avançou com 100% de aproveitamento, recorde de gols marcados e o melhor desempenho da história do torneio. O Galo somou 11 pontos, teve sua sequência invicta interrompida, mas terminou como líder da sua chave. Nas oitavas, os palmeirenses passaram pelo Cerro Porteio com duas vitórias, por 3x0 no Paraguai e por 5x0 em São Paulo. Já o Galo eliminou o Emelec, com um empate por 1x1 no Equador e uma vitória em Belo Horizonte por 1x0. Por causa da demissão na Copa do Brasil e da campanha no Brasileirão, a diretora atleticana optou pela demissão de Antônio Mohamed e acertou a volta de Cuca na semana passada, que já estreou tomando uma surra do Inter. Em 2016, ele viveu um momento semelhante ao atual, quando deixou o Verdão alegando problemas familiares, logo após o título brasileiro, e retornou após cinco meses, depois da demissão de Eduardo Batista. O jogo contra o Palmeiras, nessa quarta-feira, será o segundo de Cuca na atual passagem pelo Clube Mineiro. Abel Ferreira está no comando do Verdão desde novembro de 2020. O que o torna o segundo treinador mais longívo do futebol brasileiro, atrás somente de Maurício Barbieri, do Red Bull Bragantino. Os jogos das quartas de final da Libertadores serão disputados nos dias 3 de agosto no Mineirão e no dia 10 de agosto no Allianz Parque, ambos às 21h30 da noite. Um fato novo é que não há mais o gol fora de casa, como critério desempate. Mas e aí, pessoal, o que vocês acham? O Verdão é mesmo favorito para esse confronto? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque ela é muito importante para nós. e até o próximo vídeo!